O professor Odair Kamat está trabalhando na UCS, a Universidade de Caxias do Sul. No momento, é bolsista PNPD. E ele vai nos apresentar uma conferência intitulada Entre o Normativo e o Imanente. Notas sobre a Teoria da Justiça, de Axel Honneth. Com relação à apresentação do professor, para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui como conferencista, porque, pelo menos por quatro anos, nós trabalhamos juntos na pesquisa que ele desenvolveu, um doutorado, ligado mais à filosofia do Charles Taylor e o Kim Liká. E, na sequência, os estudos sobre o Honneth também começaram a ser desenvolvidos. E eu sei que, em grande parte, no grupo de pesquisa que eu coordeno, essa temática aflorou. E, lá em Caxias do Sul, o professor Odair vem desenvolvendo um seminário sobre justiça, se eu não me engano. É justiça? Reconhecimento e normatividade. Reconhecimento e normatividade. Ah, reconhecimento e normatividade. Reconhecimento e normatividade. Que tem tudo a ver com o que nós também trabalhamos aqui. Então, é uma grande satisfação saber disso. O professor Odair também tem vários artigos publicados, conferências que ele deu. E eu me lembro também, em uma certa oportunidade, ele foi para a Universidade de São Paulo, se eu não me engano, no Canadá. E agora também trabalhou no Instituto Federal em Federico Westphalen. Acertei? Erechim. Erechim. Desculpa. E agora está trabalhando somente lá na Ux. Então, passa a palavra a ele. Sejas bem-vindo. É isso. Obrigado. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer a acolhida e as palavras do professor Inácio. Para mim, é uma grande alegria, uma satisfação estar aqui, voltar aqui. O professor Inácio recordou. Aqui eu fiz meu doutorado. Terminei o ano passado, fazer dois anos em março, que eu concluí o doutorado sobre orientação do professor Inácio, ao qual eu sou muito grato por ter me acolhido aqui, por ter me orientado nesses quatro anos. E também foi exatamente no grupo, e também a gente fez uma disciplina sobre o texto de sofrimento e indeterminação, em 2014, eu em 15, agora não lembro exatamente. O Joel estava lá também, não é, Joel? É, em 14. Fomos colegas lá e lemos esse texto. E aí, a partir disso, que as inquietações em torno do pensamento do Ronit foram sendo desenvolvidas. Então, de fato, eu agradeço muito também a professora Poliana, que conhecia o ano passado, que chegou aqui, e aí já estivemos juntos em alguns outros eventos também, e partilhamos de alguns temas comuns, assim como outros colegas que estão aqui presentes. Então, de fato, é uma alegria muito grande partilhar de algumas pesquisas com vocês essa noite. Eu vou falar, então, sobre notas, chamei de notas, sobre a teoria da justiça do Axel Hornit, e é exatamente isso que eu vou fazer, apresentar algumas notas. A Poliana disse que eu tinha duas horas para falar, então eu vou... Mas eu vou poupá-los de todo esse sofrimento. Se não, depois não conseguimos mais pegar o ônibus. Eu dividi pelo menos em quatro partes o meu texto. Uma delas é... Eu vou retomar uma apresentação que eu fiz aqui o ano passado, exatamente na jornada de estudos do Axel Hornit, porque é dali a que vai seguir a pesquisa. A primeira parte eu chamei de aportes metodológicos e esclarecimentos preliminares. É consenso que o pensamento de Hornit sofreu uma considerável transformação, desde luta por reconhecimento até o direito da liberdade, talvez as principais obras do filósofo herdeiro da teoria crítica. Vou resumir essa transformação da seguinte forma. Na obra de 92, Luta por Reconhecimento, o destaque maior está no elemento psicológico do reconhecimento, enquanto que, em Sofrimento de Indeterminação, de 2001, o assento está sobre o aparato institucional. Finalmente, em 2011, com o direito da liberdade, parece que há um equilíbrio entre os elementos psicológicos e aqueles institucionais do reconhecimento. Alguns outros textos são importantes para a presente reflexão. O primeiro deles, Redistribution or Recognition, que o Hornit escreveu junto com a Fraser, em 2003, onde ele adota uma perspectiva normativa para responder às críticas que foram direcionadas pela Fraser. A obra Disrespect, de 2007, onde reafirma que o motor de desenvolvimento não é o direito, mas a luta social. Esse é um argumento que também aparece no direito da liberdade. O texto de 2008, Reificação, aqui eu uso especialmente os comentários críticos da Ben Habib, do Jonathan Lear e do Raimund Gess, um artigo publicado em 2009 na Veritas, intitulado A Textura da Justiça, é um texto do Hornit, eu não me lembro agora quem fez a tradução, mas está disponível na Veritas, se vocês procurarem, no ano de 2009. Um texto de 2017, em que Hornit trata do papel do direito, respondendo às críticas que recebeu a partir do direito da liberdade. O artigo se chama Beyond the Law, A Response to William Sherman. Também um texto de 2011, chamado Axel Hornit, Critical Is Size, onde vários autores, entre eles, Rainer Forst, Alessandro Ferrara e Emmanuel Renaud, tecem críticas ao pensamento hornitiano. No final desse texto, existem as respostas do Hornit às objeções que foram a ele endereçadas. Então, no caso do Reificação, ele escreveu e ele recebeu críticas. Nesse caso, foram-lhe endereçadas críticas e, ao final do texto, ele oferece algumas respostas. Eu utilizei também outras referências que podem ser compreendidas como menos relevantes para o presente texto e, por isso, não as menciono nesse momento. Pois, se alguém quiser, eu tenho as referências aqui. Devo lembrar que o trajeto que estou apresentando aqui tem na teoria da justiça de Hornit seu aspecto decisivo. E, por isso, pode estar em desacordo com uma leitura mais ampla do pensamento do autor aqui referenciado. Então, se a gente pensar mais amplamente, pode encontrar alguns pontos de discordância, mas eu acho que, no geral, é esse o percurso que foi desenvolvido pelo Hornit. Apesar das mudanças de Hornit, especialmente o enfraquecimento do papel institucional, nesse texto de 2007, Beyond the Law, a motivação de fundo parece não ter mudado. A justiça é grandeza relacional e está atrelada, em primeiro lugar, aos sentimentos de desrespeito e humilhação que os indivíduos podem estar submetidos. No texto de 2017, Hornit afirma que uma teoria da justiça deve, cito, chegar a conclusões fundamentadas sobre a forma desejável de nossas instituições sociais básicas. Fim de citação. A forma desejável das instituições é a garantia do devido reconhecimento. Nesse momento, é possível lembrar dois critérios do reconhecimento. Um, processo de individuação. Dois, progresso de inclusão social. Eu voltarei a eles na sequência da argumentação. Ainda dentro desse raciocínio, é possível resumir a mudança nos seguintes termos. Hornit passou de uma leitura mais psicológica do reconhecimento para uma na qual as condições sociais intersubjetivamente constituídas passam a ganhar maior importância. Assim, em 2017, ele fala em normas de reconhecimento recíproco que são construídas nas relações institucionalizadas de interação nas diferentes esferas éticas. Outra diferença são as esferas de reconhecimento. Passam de três, amor, estima e solidariedade, família, sociedade civil e Estado, para cinco, lei, moralidade, relações pessoais, economia e políticas democráticas. Ao que parece, está enfraquecendo o papel das instituições, tendo a reconstrução normativa como base de sustentação. Em termos morais, vou defender que é preciso delinear um critério mais forte. Nesse caso, tal critério poderia ser o direito a igual justificação, quanto chama de igual respeito pela autonomia individual. Retornarei a esse ponto na sequência do texto. Isso me parece que também torna menos necessária a afirmação de uma noção de vida boa anterior ao processo de discussão do que seja o justo. Então, também fazendo relação àquilo que o Joel falou antes, o que eu vou defender aqui é que esse aparato mais formal pode dar conta de uma teoria da justiça, sem ter que necessariamente afirmar uma noção de vida boa anterior a ele. Então, a gente não precisaria de uma valoração ao estilo comunitarista para desenvolver uma teoria da justiça. Mas, para isso, precisa de um critério normativo, e esse critério normativo, eu considero que seja o igual respeito pela autonomia individual, e isso o próprio Hornet afirma em alguns textos. Segunda parte do meu texto aqui, eu intitulei considerações quase iniciais, porque as considerações iniciais já foram, mas eu quero também, de novo, retomar a problemática que vai guiar o texto. É possível conciliar crítica imanente com o desenvolvimento de teorias normativas? Essa é uma questão bastante trabalhada a partir da teoria da justiça de Rawls, contudo, o que pretendo desenvolver aqui não está diretamente vinculado aos escritos do autor de uma teoria da justiça, mas aos desenvolvimentos teóricos de Hornet e Heiner-Forst. Aqui vou tratar pouco do Forst, mas a solução normativa que eu apresento dentro da teoria do Hornet está muito embasada naquilo que o Forst apresenta no texto chamado Justificação e Crítica. Ambos autores, Forst e Hornet, estão preocupados em contrabalançar exigências contextuais com o desenvolvimento de princípios universais, o que, sem dúvida, está vinculado à retomada da normatividade em filosofia política que foi levada a cabo por Rawls em 71. A busca de fundo é por uma teoria da justiça que venha a satisfazer exigências normativas vinculadas aos padrões de reconhecimento intersubjetivo, e aqui a gente pode falar, sim, então, dos contextos comunitários, ou, em outros termos, assegurar a autorealização individual através de um sistema de direitos, liberdades e deveres que se efetive intersubjetivamente nos diferentes contextos éticos. Cito Hornet no texto Luta por Reconhecimento. Nesse sentido, a abordagem da teoria do reconhecimento, na medida em que a desenvolvemos até agora na qualidade de uma concepção normativa, encontra-se no ponto mediano entre uma teoria que remonta a Kant e as éticas comunitaristas. Ela partilha com aquela o interesse por normas as mais universais possíveis, compreendidas como condições para determinadas possibilidades, mas partilha com estas a orientação pelo fim da autorealização humana. Então, aqui, já no texto de 92, está delineado a busca que o Hornet se coloca por fazer um equilíbrio entre teoria crítica imanente e teoria normativa. O desafio configura-se, então, em mostrar como conciliar a afirmação de normas universais com a garantia de realização individual nos diferentes contextos éticos. Em outras palavras, o objetivo é estabelecer condições intersubjetivas que permitam o desenvolvimento dos indivíduos. Dentro dessa concepção, não haveria um princípio normativo vazio e também não haveria uma pura antecipação do conteúdo valorado por cada indivíduo. A proposta hornetiana consiste em oferecer algumas condições em que as personalidades individuais possam se desenvolver livremente, o que não implica na ausência de limitadores, pois tudo aquilo que ferir o reconhecimento poderá ser questionado. E aqui, outra questão que apareceu também nas comunicações anteriores, o que pode ser colocado como um limitador por demandas de reconhecimento, sejam elas individuais ou coletivas. E aí eu chego à terceira parte do meu texto, que chamei Aspectos Normativos da Teoria do Reconhecimento de Hornet. Apresentei numa comunicação aqui mesmo, no ano passado, os limites e alcances da normatividade de Hornet. Farei uma retomada agora para que a discussão seguinte faça sentido. Nessa comunicação, tratei das soluções normativas de Hornet. São três. Uma primeira solução possui, no meu entendimento, um caráter teleológico. Afirma Hornet no texto de 2003, que ele escreveu junto com a Freyser. O significado que cabe às lutas particulares se mede, portanto, pela contribuição positiva ou negativa que elas puderam assumir na realização de formas não distorcidas de reconhecimento. No entanto, tal critério não pode ser obtido independentemente da antecipação hipotética de um estado comunicativo em que as condições intersubjetivas da integridade pessoal apareçam como preenchidas. Fim de citação. É preciso entender o que significa a antecipação hipotética. É possível afirmar que uma antecipação hipotética é uma espécie de bem previamente colocado? Nesse ponto, seria possível discutir as relações entre o justo e o bem, que novamente nos remontam ao debate entre liberais e comunitaristas. Não vou aprofundar o debate, pois basta lembrar que a prioridade do bem pode abrir portas para uma discussão muito particularizada do justo, sem o vislumbre de princípios universais. Isso significa afirmar que a antecipação de Hornet levará a resultados injustos ou a impossibilidade da afirmação de princípios universais? A resposta é negativa no seguinte sentido. A antecipação hipotética se configura como uma tentativa de superar tanto o comunitarismo quanto o liberalismo. Em outras palavras, o objetivo é estabelecer condições intersubjetivas que permitam o desenvolvimento dos indivíduos. Não há um princípio normativo vazio e também não há uma pura antecipação do conteúdo valorado por cada indivíduo. A proposta hornetiana consiste em oferecer algumas condições de possibilidade para o desenvolvimento livre dos indivíduos, o que não implica na ausência de limitadores, como lembrei anteriormente. Mas aí nós podemos perguntar que critérios podem ser usados para avaliar as queixas daqueles que afirmam que tiveram o seu reconhecimento ferido ou que tiveram o seu reconhecimento negado. Aí chegamos a uma segunda solução normativa que estaria ancorada em premissas antropológicas. Essa segunda possibilidade passa muito pela análise se hornet está afirmando uma concepção de natureza humana. Por que colocar tal questionamento? Isso se deve ao fato de o filósofo apresentar três relações necessárias para que o indivíduo alcance o reconhecimento de sua identidade. Isso pelo menos nos primeiros textos do hornet. Seriam essas três esferas fixas ou elas permitiriam alterações em seu interior? Quando pensamos em família, sociedade civil e Estado, parece que colocamos esferas nas quais o indivíduo deve necessariamente estar vinculado de uma forma específica, pois cada uma delas ofereceria um elemento importante para a formação individual. Isso implica que existem instituições com um grau de flexibilidade muito pequeno e que indivíduos serão formados integralmente se passarem por cada uma dessas etapas de uma maneira determinada. É esse o entendimento de Ronald? Se ficarmos apenas com o texto Luta por Reconhecimento, uma resposta afirmativa não seria estranha. Contudo, em O Direito da Liberdade, no texto que também estamos aqui analisando, Redistribuição e Reconhecimento, verificamos um entendimento diferente dessa questão. O que muda? As instituições podem sofrer variações, o que importa é como elas oferecem condições para o desenvolvimento do amor, do tratamento igual e da estima social. E assim, chega a terceira solução normativa que nos coloca diante da análise da eticidade formal e da sua dependência da noção de igualdade. O termo eticidade formal, retirado da obra Luta por Reconhecimento, pode ser traduzido como estabelecimento de condições de autorealização para os indivíduos. Proponho-me a verificar o que exatamente isso significa e por que acredito que não é possível dissociá-la da afirmação da igualdade. Rond afirma, cito, no texto Redistribuição e Reconhecimento, a moralidade social pode também ser entendida como uma articulação normativa de princípios que governam o modo pelo qual os sujeitos se reconhecem em uma dada sociedade. Fim de citação. Vou apresentar alguns argumentos que Rondt faz uso a fim de fortalecer sua tese acerca da eticidade formal. O primeiro argumento já aparece no texto Luta por Reconhecimento, depois é retomado e desenvolvido nos textos seguintes. Trata das três esferas de reconhecimento. Podemos falar em amor, tratamento igualitário e estima social sem necessariamente atrelarmos essas esferas a instituições fixas e não modificáveis. O que responde a uma das críticas endereçadas a Rondt a saber que estaria desenvolvendo uma teoria fixa das esferas de reconhecimento. O que importa é que as instituições garantam o desenvolvimento dos indivíduos em termos de amor, igualdade e estima. Um segundo ponto fundamental é que as demandas por reconhecimento precisam ser apresentadas e compreendidas enquanto semânticas coletivas. E isso me parece que pode ser um dos critérios de avaliação das demandas por reconhecimento. Cito ele de novo no texto Redistribuição ou Reconhecimento. Mas é claro que esses onipresentes conflitos só se tornam lutas em um sentido político mais exigente quando um número suficientemente grande daqueles afetados se reúnem para convencer o público mais amplo do significado exemplar das suas causas. Questionando assim a ordem estabelecida como um todo. Fim de citação. Para que uma demanda de reconhecimento se torne uma semântica coletiva, é preciso que seja articulada enquanto uma demanda requerida por um considerável grupo de pessoas que se sentem desrespeitadas em alguma das esferas de reconhecimento. Implica que, num primeiro momento, a demanda seja avaliada e validada pelo próprio grupo como um elemento fundamental para os seus membros individualmente e também para o próprio grupo. No segundo momento, essa demanda apresentada coletivamente será avaliada por toda a sociedade porque colocará questionamentos para a ordem migênia. Dois caminhos se apresentam. A, a colhida das demandas ou B, a rejeição das mesmas. Rejeitar uma demanda de reconhecimento exige a oferta de argumentos convincentes. Do contrário, a luta poderá prosseguir. Apesar de todos esses pontos, ainda não me parece que a normatividade esteja assentada em bases sólidas. Por isso, dá necessidade de desenvolver uma teoria da justiça, que é o que o próprio Ronit se propõe a fazer. E aí eu chego na quarta parte do meu texto, chamada Justiça como uma Grandeza Relacional. Há um aspecto interessante que aproxima Ronit e Forst. Bom, eu disse que não ia tratar, mas alguns pontos do Forst vão aparecer aqui. Mas, para aqueles que talvez não o conheçam, ele também é um dos herdeiros da teoria crítica e também tem ganhado um destaque considerável, menos entre os estudiosos da teoria crítica. Os estudiosos da teoria crítica não gostam muito do Forst por causa exatamente da, pelo menos eu já ouvi algumas críticas quando eu apresentei também no GT de teorias da justiça, porque o Forst tem, digamos, uma vertente mais normativa e menos imanente, ao contrário do que boa parte da teoria crítica tem desenvolvido. Bom, apresentar a justiça como uma grandeza relacional aproxima Forst e Ronit, mas também os afasta na forma como derivam consequências desse argumento, ou saber entender a justiça como relacional, não tratando apenas o aspecto distributivo, mas também de relações sociais e de como elas podem ser avaliadas como justas ou injustas. Isso também está muito ligado ao debate que o Ronit tem com a Fraser sobre como entender o reconhecimento, se ele tem um aparato mais distributivo ou se ele pode ser subdividido em duas partes, ou se o aspecto mais propriamente identitário já daria conta do reconhecimento. Isso está atrelado aos dois elementos indispensáveis da justiça, justificação e conteúdo. Aqui eu cito Ronit no texto, a textura da justiça publicada na Veritas em 2009. Tanto a justificação como a determinação conteudista da justiça devem resultar da ideia geral de que os princípios de justiça sejam expressão da vontade comum de todas as cidadãs e de todos os cidadãos. de assegurarem-se reciprocamente as mesmas liberdades subjetivas de ação. Fim de citação. O aspecto relacional da justiça é que se torna determinante para avaliar as demandas sociais e não apenas o aspecto distributivo. O problema é que Ronit entende que a justiça é relacional não porque deva oferecer condições de possibilidade para os indivíduos, mas mais do que isso, deve garantir que cada sujeito entenda suas disposições e talentos como dignos de realização. Em outras palavras, atribui peso determinante para o reconhecimento e não para as condições formais ou propriamente relacionais da justiça. Melhor dizendo, Ronit entende que condições adequadas de justiça implicam o devido reconhecimento das disposições e dos talentos individuais. A questão problemática em que medida pode-se encontrar o equilíbrio entre o normativo imanente olhando para o aspecto de realização individual que possui um grau de variação tão grande quanto o número de indivíduos envoltos na busca por realização. Se o grau de variação é tão grande, me parece que não estamos diante de um critério razoável de justiça. Como Ronit responde a essa problemática? O ponto central está na teoria do reconhecimento que afirma a nossa constituição humana como relacional, portanto necessária para o nosso desenvolvimento identitário e também para o desenvolvimento da autonomia. Cito Ronit nesse texto de 2009. Ao contrário, alcançamos a autonomia por vias intersubjetivas, a saber, ao aprendermos através do reconhecimento por outras pessoas, a nos compreendermos como seres cujas necessidades convicções e habilidades são dignas de serem realizadas. Isso por seu turno, só compreendemos em nós se ao mesmo tempo concedermos aquelas pessoas que nos reconhecem, porque devemos poder reconhecer como em um espelho nosso próprio valor no comportamento delas com relação a nós. Fim de citação. Esse ponto não parece questionável na medida em que é possível verificar o aspecto dialógico de nossa identidade. O que me parece problemático é fundamentar uma teoria da justiça a partir desse ponto, fortemente dependente de condições particulares. não ignoro que o objetivo de Rond, especialmente delineado nesse artigo de 2009, é aproximar as teorias da justiça da praxis política. Contudo, isso o leva a enfraquecer o aspecto normativo da sua própria teoria. O método adotado pelo filósofo alemão para sustentar essa argumentação é a reconstrução normativa, que visa revelar histórica e geneticamente as normas morais das relações de reconhecimento em questão. O limite da teoria ronetiana reside exatamente no critério de avaliação das normas morais, o reconhecimento. Para deixar claro, o reconhecimento pode ser entendido como um critério desde que não esteja atrelado a elementos puramente particulares, ou podemos afirmar psicológicos. O reconhecimento como um critério de justiça deve ser entendido de forma mais ampla, como um espaço onde as condições para a busca e efetivação do reconhecimento estejam dadas. nas palavras de Forst, pensar contextos de justificação onde todos os sujeitos possam participar e desenvolver suas potencialidades e capacidades. Nessa linha, o critério de justiça ganha contornos formais e universais, o que não impede que sua avaliação esteja vinculada a contextos de necessidades particulares sem, contudo, tornar-se particular. Agora eu volto ao problema acerca da fundamentação da fundamentação normativa do reconhecimento, porque o Rony, claramente não, mas pelo menos indiretamente nas respostas que ele oferece ao Forst, nesse texto também de 2003, ele não aceita a solução normativa a essa apresentada por ele, que nós podemos falar que aqui eu chamei de contextos de justificação. Para dar conta desse desafio, o objetivo é encontrar elementos que sirvam como avaliadores das práticas de reconhecimento existentes entre os indivíduos. Podemos falar também da relação entre grupos, mas essa é outra história com a qual o Rony não se defronta claramente. Então, se a gente pensar em termos culturais, me parece que o Rony não oferece respostas claras a essa problemática, aí talvez o Taylor seja um aporte teórico que possa nos oferecer essas respostas. Por isso que as expectativas de reconhecimento não se derivam somente de uma teoria antropológica, mas se vinculam a instituições legitimamente constituídas. Afirma Rony. Esse é o texto Redistribuição, o reconhecimento. Eu estou também preocupado em mostrar que a dependência distintivamente humana do reconhecimento intersubjetivo é sempre moldada pela maneira particular pela qual a concessão mútua de reconhecimento é institucionalizada dentro da sociedade. Esse movimento, Rony te apresenta especialmente na obra O Direito da Liberdade, onde assume que as condições para a liberdade se apresentam nas instituições sem abrir mão da possibilidade de que lutas sociais venham a demandar mudanças nas próprias instituições. Quando essas instituições não garantem, abre-se o espaço de luta social. Para tal, as demandas por reconhecimento precisam ser apresentadas e compreendidas enquanto semânticas coletivas, o que já lembrei anteriormente. Para garantir que de fato ocorra esse processo, o filósofo pensa uma noção de justiça que visa estabelecer condições para a formação da identidade pessoal nas três esferas do reconhecimento. Mas então, que garantias seriam oferecidas? Cito o texto de 2003, redistribuição ou reconhecimento. A justiça ou bem-estar de uma sociedade é proporcional à sua capacidade de garantir condições para o mútuo reconhecimento sobre a qual a formação da identidade individual, portanto, da realização do self, pode proceder de forma adequada. Fim de citação. Com esse objetivo em mente, Hornet oferece dois critérios como avaliadores. Primeiro, é preciso verificar em que grau está o progresso de individuação, ou seja, em que medida a sociedade proporciona avanços na constituição identitária dos seus membros. O critério é verificável na medida em que se pode analisar o quanto de progresso cada um dos indivíduos consegue percorrer nas instituições na qual é membro. O segundo critério trata do progresso de inclusão social, pois existem problemas sempre que a organização social estiver excluindo alguém da possibilidade de ganho de individuação. Ainda é possível perguntar sobre quais critérios ocorrerá essa avaliação, se tais parâmetros serão restritos aos contextos particulares ou se possuem um caráter independente e, portanto, normativo. existe um elemento que não está totalmente atrelado aos contextos particulares como o próprio Hornet afirma. Novamente, é uma citação do texto Redistribuição ou Reconhecimento. E parecem, acima de tudo, serem os processos de legalização, ampliando o princípio de tratamento jurídico igualitário que tem o potencial inerente de intervir corretivamente em outras esferas de reconhecimento, assegurando a proteção das condições mínimas de identidade. Fim de citação. Haveria, então, um critério que não está vinculado aos contextos particulares e que servem em última análise para avaliação dos processos de reconhecimento que se desenvolvem nas três esferas. O que importa é que nos contextos particulares se desenvolvam as condições para a afirmação da igualdade. Hornet assume esse ponto ao afirmar. Aqui o texto desse respeito de 2007. A reivindicação por igual respeito pela autonomia individual a todos os sujeitos goza de absoluta prioridade. Fim de citação. Aqui eu acho que é um das citações que poderiam aproximar daquela solução normativa que eu apresentei via Forst. Mas a quem cabe desenvolver essa articulação, as instituições são o mecanismo de articulação das demandas sociais que constituem ao mesmo tempo reivindicações normativas e condições de reprodução de cada sociedade. São elas mediadas pelo direito? Em alguma medida a resposta é positiva porque citação do direito da liberdade em virtude do qual as mudanças que a sociedade conseguiu em diversos âmbitos de ação podem ser transformadas em fatos sancionados e assim em garantias jurídicas a autolegislação democrática e o estado de direito a ela associado constituem em meio a outros centros ancorados em normas independentes da liberdade um centro especialmente destacado no institucional porque só ele está investido do poder reconhecido por todos para interromper o fluxo das discussões que se dão em outra parte e com o auxílio de estatutos jurídicos fixar seus resultados além disso em segundo lugar apenas a esfera da formação da vontade democrática encontra-se estabelecida segundo o seu princípio de liberdade como um lugar de autotematização reflexiva fim de citação por outro lado apesar dessa dessa concessão que o Rolnt faz ao direito ele afirma que ele não é o motor de realização dos princípios da liberdade institucionalizada pois são as lutas sociais que cumprem esse papel o que fica dessa argumentação é que o direito tem papel de institucionalizar os elementos decorrentes das lutas sociais que captam reivindicações normativas dentro das condições de cada sociedade a incorporação de um conteúdo normativo não significa a simples manutenção de um status quo mas revela momentos de ruptura daqueles elementos que impedem as liberdades individuais mediadas sempre social e institucionalmente eu vou voltar na parte final do meu texto ao papel do direito por isso aqui a discussão foi abreviada contudo parece-me que ainda podemos ir além em termos normativos perguntando se existe algum critério que não esteja fortemente imbricado no processo em outros termos que funcione como condição de possibilidade para que as lutas possam se desenvolver e posteriormente serem analisadas e validadas pelo próprio direito a pergunta de fundo é sobre o que pode garantir o processo de socialização e individuação que uma citação do Forst do texto justificação e crítica na tradução do Denilson Verne em 2018 no que diz respeito a justificação dessas relações ou reivindicações é evidente que o critério essencial se não o único é o da igualdade ou da reciprocidade em meus termos isso é explícito na esfera do reconhecimento jurídico mas também é válido para as reivindicações por reconhecimento cultural que segundo Honneth devem ser forçadas a passar pelo olho da agulha do princípio da igualdade esse olho da agulha do princípio da igualdade está entre aspas no texto do Forst portanto é uma citação do Honneth assim encerra a citação do Forst as instituições especialmente o direito se colocam como responsáveis pela efetivação daqueles elementos decorrentes das lutas sociais tomando em consideração as reivindicações das diferentes comunidades a fim de que tal processo não abra as portas para as demandas intolerantes é que se coloca o critério do igual respeito assim além de passar pelo crivo da reconstrução normativa o critério fundamental do texto direito à liberdade nós também teríamos outro critério que é o direito básico de oferecer razões garantindo o igual respeito a busca por universalidade moral que pode ser resumida pelo direito igual à justificação não está descolada do desenvolvimento histórico e para tanto necessita de instituições de práticas sociais e de contextos éticos que encontrem artifícios e procedimentos capazes de garantir isso me parece que é bastante hegeliano que o Boniti também em alguma medida assume assim podemos resumir a argumentação da seguinte forma uma teoria crítica da justiça analisa as relações sociais políticas econômicas e culturais verificando se atendem ao critério de justificação recíproca e universal além de analisar em que medida oferecem condições para a individuação e a socialização por fim deve desenvolver uma crítica do que foi legitimado com o intuito de analisar possíveis relações assimétricas de poder e processos de exclusão tendo as lutas sociais como pano de fundo para tal avaliação isso aparece aqui por lá tem uma citação do Forst que também retoma esse argumento teríamos portanto um critério normativo o direito fundamental à justificação nos procedimentos sociais mas que não está desligado da verificação das condições de individuação e socialização nas realidades efetivas dos indivíduos a preocupação de Forst direcionada claramente ao aspecto normativo e a preocupação de Hont de tomar as lutas sociais em consideração nos oferece um encaminhamento teórico que não necessita tomar apenas um dos aspectos em consideração as lutas sociais são motores de desenvolvimento sociais desde que os indivíduos e os grupos tenham respeitado o seu direito igual de justificação bom aqui pareceria que a gente teria chegado a uma solução normativa mas por que adiante? porque Hont não comunga totalmente dessa solução normativa e aí eu chego a quinta e última parte do meu texto chamado papel do direito da moral em Hont a argumentação que segue está fortemente baseada no texto Beyond the Law 2017 onde Hont responde algumas críticas que lhe foram endereçadas depois da publicação do direito da liberdade o ponto central da argumentação é mostrar como o direito e as instituições de forma geral possuem um papel importante na organização social mas não são capazes de gerar as transformações requeridas pelas pessoas que possuem demandas de reconhecimento negadas em outros termos o direito funciona como canalizador de demandas contudo não é o motor de realização da liberdade isso já está no texto o direito da liberdade que agora eu cito o motor e o meio dos processos históricos da realização dos princípios da liberdade institucionalizada não é o direito ao menos não em primeiro lugar mas as lutas sociais pela adequada compreensão desses princípios e as mudanças de comportamento daí resultantes fim de citação já nessa passagem fica claro que o direito tem papel importante mas não decisivo para a efetivação da liberdade Hont faz uma defesa do sistema legal como algo que serve como um parâmetro de avaliação por parte dos indivíduos especialmente sobre aquilo que eles discordam nas suas esferas de vivência e de reconhecimento seria assim um espaço para os indivíduos dizerem não para aquilo que consideram inadequado ou que fira o seu reconhecimento é mais uma barreira que coloca limites e que possibilita fazer demandas dentro dessa linha de raciocínio o direito estaria subordinado aos aspectos decorrentes da reconstrução normativa o que segundo meu entendimento não está moralmente fundamentado ou pelo menos não adequadamente fundamentado em outros termos Sherman aponta para esse problema e aí eu cito Hornitz realmente tem a intenção de afirmar que mudanças jurídicas progressistas na família ou nas relações de gênero por exemplo seguiram temporalmente mudanças culturais ou sociais anteriores ou mesmo que as mudanças em questão poderiam ter ocorrido sem reformas políticas e jurídicas de longo alcance é claro lutas sociais geralmente precedem mudanças jurídicas mas essas lutas são comumente travadas sob a bandeira da reforma jurídica e dos direitos humanos o direito não simplesmente as codifica depois do fato mas oferece um ponto de partida fértil para que elas possam ser lutadas e também para que possam seguir lutas futuras fim de citação o ponto problemático com relação ao direito parece ser o fato de que ele apenas tem um papel institucionalizador daquilo que os movimentos da sociedade já entenderam como necessário de modificação a crítica levantada contra Rond questiona em que moldes ou em que linguagem tais reivindicações seriam feitas o direito como elemento socializador tem a potencialidade de captar e oferecer caminhos para que as demandas sociais sejam analisadas e tomadas em consideração aqui tem uma uma fundamentação habermasiana nesse último nessas últimas sentenças nessa linha o direito não estaria apartado e compartimentalizado como propõe Connett para dar conta dessa dificuldade indo além é preciso atentar para o fato de que moral e direito no texto de 2017 ocupam esferas diferentes e possuem uma série diferente de demandas que podem ser dirigidas isso aproxima de Habermas e especialmente de Forst pois haveria uma separação entre diferentes contextos permitindo que elementos particulares sejam conservados ao mesmo tempo em que elementos universais são afirmados essa é a tese de Forst no texto contextos de justiça assim Ronit apresenta esse argumento cita o texto de 2017 agora em o direito da liberdade lei e moralidade são tratadas como duas esferas separadas de ação e conhecimento o que significa apenas que dizer que em todas as atividades das sociedades modernas cada membro desfruta novamente em princípio do duplo status da legalidade e de sujeito moral conforme a necessidade cada um pode questionar as normas e convenções existentes recorrendo a direitos legais ou a argumentos morais escolhendo entre aspas sair ou ficar fim de citação importante notar que há uma abertura para o âmbito moral de caráter universal mas sempre vinculado ao reconhecimento ou a sua ausência nessa esteira é que o filósofo identifica cinco esferas de reconhecimento não mais três como nos primeiros textos são elas lei moralidade relações pessoais economia e as políticas democráticas cada uma delas desempenha um papel institucional e normativo oferecendo condições para o reconhecimento o ponto que me interessa é como as esferas do direito e da moralidade cumprem o seu papel o direito tem um claro limite para Hornet pois não é capaz de captar todas as demandas e também não determina quais relações os indivíduos desenvolverão nas diferentes esferas da atividade humana as outras esferas também ocupam lugares específicos e limitados mas qual é esse limite? de novo as condições de reconhecimento assim alcançamos o nível moral e voltamos a discussão sobre os limites da proposta de Hornet o que diferencia Hornet de Forst ou até mesmo de Habermas é a caracterização do âmbito moral isso porque ele tem um caráter universal mas jamais descolado de contextos singulares além de ter como parâmetro o desenvolvimento de relações de reconhecimento pois o que aciona a luta social é a ausência de reconhecimento as normas sociais implícitas vão para além do direito alcançando a moralidade no fim das contas as demandas oriundas do não reconhecimento tem uma roupagem moral porque as instituições aqui especialmente o direito além de oferecer condições para interação entre iguais deve oferecer mecanismos para que as diferentes atividades perseguidas pelos indivíduos tenham um grau apropriado de interdependência e valorização é exatamente nesse ponto que está o limite normativo de RONT e aqui eu cito Alessandro Ferraro um professor italiano da Universidade de Roma em um nível mais geral a questão que permanece sem resposta e até sem ser endereçada é como uma abordagem da justiça baseada na liberdade social pode permitir a coexistência livre de opressão de pessoas que apoiam entendimentos rivais D A valores a serem institucionalmente afirmados B das instituições relevantes e C da importância dos respectivos padrões de desenvolvimento dessas instituições Fim de citação As questões que Ferrara endereça a RONT me parecem cruciais porque no fundo pergunto pelo critério de verificação das práticas humanas institucionalizadas Obviamente obviamente que a reconstrução normativa se propõe a verificar a racionalidade das práticas historicamente consolidadas mas para fazer uma avaliação que não precise esperar a história acontecer se faz necessário um critério normativo e é isso que apoiado em Ferrara eu estou questionando e aqui eu teria uma citação da introdução do direito da liberdade em que RONT apresenta quatro premissas as quatro premissas da sua teoria da justiça e dentre elas está três vinculadas ao aspecto imanente e uma vinculada ao aspecto normativo as três vinculadas ao aspecto imanente parecem bem desenvolvidas no texto e a última não a partir dessa longa citação está na página 31 e 32 se depois alguém quiser verificar a partir dessa longa citação é possível verificar a busca pelo equilíbrio entre elementos imanentes e normativos o ponto falho está em apontar claramente quais serão os critérios normativos me parece que estão delineados os pontos daquilo que seria a verificação imanente ao tratar dos bens compartilhados das práticas e instituições afirmadas em uma determinada sociedade e dos valores gerais da sociedade mas isso não é suficiente para o desenvolvimento de uma teoria da justiça ao menos uma teoria normativa da justiça a terceira premissa é que trata dos valores universais mas não há uma explicitação de quais seriam e de como seriam afirmados diante disso considero mais adequado pensar a teoria da justiça de Honig como negativa ao invés de positiva explico e aí eu tinha dito que aquela era a última parte mas tem uma parte que agora de fato é final mas tem uma página e meia então rapidamente eu vou passar por ela e aí eu chamei perguntando uma teoria negativa da justiça a minha proposta de pensar uma teoria negativa da justiça nasce exatamente da não explicitação de critérios de justiça na teoria de Honig novamente lembro que estou mais preocupado com o caráter normativo da teoria porque me parece que o aspecto imanente está bem delineado porque essa solução seria mais adequada no meu entendimento ela ofereceria uma concepção não perfeccionista que estaria preocupada com as condições do reconhecimento e não em definir exatamente e substancialmente como os indivíduos devem ser reconhecidos cabe a pergunta é essa a estratégia de Honig a partir de uma análise mais geral da sua obra eu tenho que dizer que não mas se ele próprio está dizendo que está desenvolvendo uma teoria da justiça isso não pode ser ignorado contudo em alguns momentos ele abre possibilidade para esse desdobramento teórico mas mais do que isso considero que essa estratégia seria mais adequada para equilibrar aspectos normativos imanentes que também em alguns textos ele mostra essa preocupação onde que Honig abre essa possibilidade no texto de 2007 do disrespect uma citação que já apareceu no texto repito ela a reinificação por igual respeito pela autonomia individual a todos os sujeitos goza de absoluta prioridade fim de citação depois no texto em que Honig discute com Fraser também isso aparece citação do Honig a justiça ou bem-estar de uma sociedade é proporcional a sua capacidade de garantir condições para o mútuo reconhecimento sobre a qual a formação da identidade individual pode proceder de forma adequada fim de citação isso também já tinha aparecido anteriormente no texto e ainda que de maneira implícita também em o direito da liberdade cito pois os membros da sociedade estão incluídos na formação da vontade pública em igualdade de direitos isentos de coerções e autoconscientes quanto mais avançada estiver a realização da liberdade social nas relações sociais e nas transações econômicas mas e por que essa seria uma estratégia sim, aqui eu terminei apresentando aquelas citações que eu considero que o Honig abre margem para essa interpretação e agora a pergunta é por que que essa seria a melhor estratégia para o próprio Honig porque o desobrigaria de apresentar de forma perfeccionista quais seriam as condições necessárias e suficientes para o reconhecimento aqui entendendo o reconhecimento como valorização e consideração intersubjetiva para além das atividades dos sujeitos enquanto sujeitos de direitos então seria um reconhecimento das características singulares e valorização dessas características as expectativas básicas de reconhecimento são tão indeterminadas e variáveis para servirem como parâmetro para uma teoria da justiça pelo menos é esse o meu entendimento em outros termos não oferece uma base sólida para a teoria Manuel Renault naquele texto lá em que aparecem primeiros as críticas e depois a resposta do Honig seria um Axio Honig dois pontos ensaios críticos Manuel Renault afirma cito tendo enunciado a ideia do pressuposto normativo da vida social a teoria do reconhecimento deve ser entendida como uma teoria de conteúdo normativo das experiências negativas da vida social cotidiana tendo renunciado a definição positiva das expectativas fundamentais de reconhecimento a teoria deve ser fundamentada em uma antropologia negativa tendo renunciado aos princípios de justiça a teoria do reconhecimento deve ser considerada como uma teoria da experiência da injustiça fim de citação concluindo Honig preserva o aspecto imanente da teoria mas enfraquece a dimensão normativa seu intento é construir uma teoria da justiça é preciso pensar em critérios normativos que não estejam fincados em contextos particulares pois isso abriria espaço para uma infinidade indeterminada de fundamentações outra essa é uma possibilidade ou você oferece critérios normativos independentes de contextos particulares ou a segunda possibilidade permanece com uma teoria negativa da justiça que é o que me parece mais adequado me parece que duas estratégias seriam produtivas para a Ronde e aqui eu só vou dar a notícia e isso é uma intuição que eu pretendo desenvolver quem sabe na jornada do ano que vem um voltar a Hegel pensando na normatividade do conceito o jargão efetivo é racional racional é efetivo pois no próprio conceito já estaria imbricada a normatividade e aí a lógica poderia servir como embasamento nessa estratégia de voltar a Hegel tem uma bifucação a gente poderia pensar o Hegel em termos metafísicos ou sem metafísica Pippin Honneth Taylor estão mais preocupados em pensar a normatividade hegeliana sem metafísica mas o Brandon também é dessa linha mas a gente pode pensar no McDowell no Thompson que são autores que estão recuperando a normatividade hegeliana a partir de uma concepção metafísica bom essa seria uma primeira estratégia uma segunda pensar a teoria de Honneth vinculada a formação da vontade democrática e aí voltar a Habermas nesse aparato conceitual seria possível pensar aspectos imanentes sem desconsiderar aspectos normativos a saber condições para o desenvolvimento da vontade democrática então essa seria a segunda possibilidade ou voltar a Hegel ou ir a Habermas ou permanecer com uma teoria negativa da justiça e aí eu encerro obrigado muito obrigado muito instigante essa conferência já abro logo o espaço para as perguntas discussões muito obrigado reitero as palavras para o professor Inácio pela conferência e tem algumas questões que ora me chamam a atenção em termos de argumentação arrojada em relação a problemática que você está trazendo ora me trazem algumas desconfianças bom mas eu só vou lançar duas questões não vou me estender porque não é o caso a primeira questão quando você propõe uma solução que conjuga certa medida normatividade imanência eu gostaria de saber de você quem sabe também é uma outra questão para ser desenvolvida a normatividade ela contribui para o ideal da teoria crítica que é a emancipação se ela contribui como nós poderíamos desdobrar isso e ainda dentro dessa dimensão existe uma dependência da da crítica imanente em relação a a a a a questão da normatividade existe uma dependência metodológica diríamos bom e uma consideração sobre as provocações que você deixa no final da sua conferência em relação a a questão da vontade democrática é bom a gente lembrar aqui no fundo termos filosóficos o ronet está avançando aquilo que o Habermas já tinha fundamentado então de fato a volta a Habermas é possível ou mesmo a Hegel como você falou mas ao Hegel ele já voltou voltou claro na filosofia do direito você falou da lógica etc mas ao Habermas o que me me deixa assim um pouco de dificuldade de acolher essa tua provocação imediatamente é que o ronet já está avançando em relação ao Habermas por que voltar ao Habermas por que retornar ao Habermas é claro que é possível fazer um estudo de análise comparativa e levantar problemas porque o texto normativo do Habermas é é longo ele é um calhamaço e tem muitos problemas mas eu não entendi por que voltar a Habermas obrigado posso já responder acho que sim bom obrigado Joel também pelas provocações então três provocações primeiro se a normatividade contribui para a emancipação sim ela contribui porque ela oferece as condições de possibilidade de desenvolvimento dos indivíduos e aí é o desenvolvimento autônomo deles porque ela não não está substancialmente carregada então ela oferece as condições para que o indivíduo possa desenvolver-se da forma como ele assim achar mais adequado e aí a gente pode pensar no Hegel no Rawls o indivíduo vai se desenvolver vai buscar os seus interesses as corporações vão mais ou menos fazer um equilíbrio disso mas os indivíduos estão ali defendendo o seu em busca do seu e aí a gente não precisa também carregar normativamente então carregar imanentemente dizer substancialmente o que os indivíduos precisam ou não você tem as condições se elas estão dadas para todos cada um desenvolve-se da forma que achar mais adequado e se existe uma dependência entre imanência e normatividade não mas se ele quiser fazer uma teoria da justiça aí sim se o objetivo é desenvolver uma teoria da justiça aí o aspecto imanente é insuficiente e eu acho eu considero contraprodutivo separar a imanência e normatividade e se tratando de teoria crítica ou teoria da justiça ou filosofia política de forma geral essa também é uma motivação do meu estudo é uma motivação externa interna porque participei de alguns eventos nessa direção também aquele que aconteceu lá em Caxias e fui para Florianópolis no GT teoria da justiça e algumas também apresentações hegelianas que eu vi nos últimos tempos parece que ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro ou nós fazemos teoria crítica ou nós desenvolvemos a normatividade me parece que as duas coisas podem ser feitas juntas e devem ser feitas quando do tratamento de uma teoria da justiça e por que voltar a Rabin porque o avanço me parece muito mais de teoria crítica imanente do que normativa e eu acho que algumas das instituições do Rabin podem ajudar a fortalecer normativamente a sequência do projeto do Hornet ou de quem quer que esteja desenvolvendo teoria crítica e é mais ou menos o que o Rainer Foss tem feito o Foss não é que tenha pelo menos eu considero não é que ele tenha propriamente voltado ao Rabin mas tem uma clara inspiração e aí ele segue me parece que o que o Foss faz é tomar aquilo que o Rabin afirmou os avanços que você mesmo colocou do Hornet e avançar mais um pouquinho obrigado pelas provocações Marcelo muito obrigado pela exposição o Dair foi bem 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 instrutiva na verdade você fez uma reconstrução de vários textos do Hornet tentando defender a meu ver uma certa linearidade do trabalho dele embora distintos eles tem uma continuidade até quanto você acha que é possível fazer essa aproximação de fato porque são mudanças muito significativas mesmo de textos próximos temporalmente como o luto por reconhecimento e sofrimento e determinação as mudanças são bem significativas e a segunda pergunta é sobre pois as experiências individuais de sofrimento em que medida elas não poderiam ser consideradas como uma certa balança para se dizer o que é justo e o que não é justo porque no final da tua fala era nesse sentido se não estou enganado bom muito obrigado obrigado Marcelo pelas perguntas é isso sobre a linearidade de fato é um desafio eu por isso que eu fiz aqueles aquela primeira parte mas para mim é para para reconstruir um pouco da trajetória do Ronitip também claro para para que vocês pudessem entender um pouco do entender o que eu estava propondo mas eu acho que sim tem tem ruptura mas o que permanece é a teoria do reconhecimento e mais do que isso permanece o reconhecimento como ponto balizador tanto dos das discussões imanentes quanto das discussões normativas por mais que em alguns momentos ele abra a possibilidade de que pensando mais no aspecto normativo a gente pudesse pensar o reconhecimento não só como pensar o reconhecimento só como condição de possibilidade não não carregado de conteúdo como a valoração das personalidades individuais e tal depois ele acaba voltando parece que o texto lá de 2003 com a Fraser a abertura normativa é grande mas esse de 2017 que ele responde algumas críticas endereçadas a ele já parece que volta um pouco a esse aspecto mais substancial do reconhecimento então parece que isso permanece entender o reconhecimento como um aspecto substancial e atrelado a contextos históricos concretos permanece parece que o método de reconstrução normativa é novidade com relação aos outros textos sim de forma mais clara e delimitada mas ainda assim o que está no fundo é uma teoria do reconhecimento então parece que isso é que permanece abrindo um pouco isso para pensar o reconhecimento não de forma substancial mas de forma mais formal poderia ser um avanço no equilíbrio entre normatividade imanência mas sim é uma dificuldade de pensar a linearidade dos textos do Rony até porque os textos são são muitos e se as experiências individuais servem como balança sim elas servem como balança o ponto de novo está em que critério nós vamos utilizar para avaliar essas experiências individuais desse respeito se for a negação do igual respeito desses indivíduos sim se for só sentimentos individuais aí não não naquilo que eu estou pensando aqui de uma teoria com um aparato normativo mais consolidado mas dentro da da teoria do Rony de pensar o reconhecimento de forma substancial aí sim plenamente sim mas se for só os o sentimento de desrespeito mas mesmo mesmo nessa versão mais menos normativa se posso chamar assim teria que passar por aqueles dois critérios que ele apresenta lá que é o processo de individuação e o ganho de inclusão social se for o puro sentimento ele precisa se exteriorizar ele precisa se manifestar ele precisa de uma semântica coletiva também já no texto de 92 ele fala em semântica coletiva o meu puro sentimento desse respeito precisa minimamente ser compreendido pelos outros indivíduos e aí que eu acredito que o direito tenha um papel fundamental não só como não só funcionando depois de ser instigado porque me parece que o que o Rônio está dizendo que é o limitador do direito é que o direito funciona só depois que ele é acionado se a gente pensar no direito como também um elemento de socialização então ele não precisa ser acionado ele próprio vai acionar quando do desrespeito seja individual seja coletivo mas obrigado pelas duas perguntas Bom, obrigada Adair pela conferência eu teria duas perguntas mas eu faço elas bem rápido então nesse processo de formulação dessas reivindicações por reconhecimento que como você acabou de falar é importante sempre que a gente saia do registro do sentimento e ele vai falar por exemplo da indignação pode servir como motor para as lutas por reconhecimento mas também não o importante é que elas se externalizem e por isso a importância dos mecanismos discursivos das instituições para que elas sejam articuladas e aí você falou da esfera da formação da vontade democrática que realmente para o Ronit parece ter uma certa prioridade em relação as outras duas esferas das relações pessoais e do mercado eu não vejo tanto a esfera do direito e da moralidade como outras duas esferas para ele parece que isso é mais importante essa divisão que ele faz entre uma liberdade meramente subjetiva e daí uma liberdade social e acho que essas são três esferas centrais das relações pessoais das relações econômicas e das relações políticas vamos dizer assim e parece que a moralidade e o direito são sempre pressupostos através dos quais eu posso fazer essa eu posso ter uma espécie de distanciamento reflexivo a partir do qual eu posso analisar se as instituições existentes elas cumprem as promessas que elas mesmas fazem mas eu queria saber então se você pode retornar um pouco a essa questão dessa prioridade que o Hegel parece dar a esfera da formação da vontade democrática como lugar de autotematização reflexiva e se ela teria uma vantagem ou alguma como eu disse uma prioridade em relação às outras esferas como a esfera do mercado nessa formação formulação das reivindicações por reconhecimento das demandas por reconhecimento e a segunda não precisa necessariamente responder porque você só indicou no final as direções que poderiam tomar sua pesquisa o que seria uma normatividade hegeliana com e uma normatividade hegeliana sem metafísica obrigada obrigado poliana sim são muito boas perguntas também eu concordo com o teu raciocínio eu acho que sim tem uma prioridade sobre uma prioridade da formação da vontade democrática sobre as outras duas esferas e a acho que a resposta está mesmo naquele no comentário que você fez antes da pergunta porque a moral e o direito estão aí se a moral e o direito estão aí e funcionam como condição possibilitadora então eles têm a prioridade e mais do que isso se pensar a moral como essa esse espaço de igualdade em que todos podem oferecer nas mesmas condições os seus argumentos então ainda tem ainda ganha mais força ainda essa prioridade da formação da vontade democrática sobre as outras esferas e a normatividade no Hegel com ou sem metafísica essa é uma normatividade hegeliana sem metafísica a do Rondt a reconstrução normativa é uma normatividade com o cunho hegeliano sem metafísica mas daí como não há metafísica precisaríamos de um procedimento e esse procedimento passa exatamente pela formação da vontade democrática em condições igualitárias e uma normatividade hegeliana metafísica seria pensar que no conceito quando nós falamos por exemplo no conceito de estado logicamente já estão implicados os momentos de efetivação do estado então não é que esse processo esteja independente da constituição histórica também está mas ele ganha uma segunda natureza se torna uma segunda natureza e ao se tornar uma segunda natureza é que nós conseguimos captar quais são os momentos do conceito então essa é pelo menos a leitura também da filosofia do direito que a gente pode fazer no conceito de liberdade logicamente já estão contidos o momento abstrato a moralidade subjetiva e a moralidade subjetiva e consequentemente na moralidade objetiva a família sociedade civil e o estado então já no próprio conceito está a normatividade aqui a normatividade ela precisa ser reconstruída em termos históricos e concretos para que ela possa ganhar um status de moral ou também de segunda natureza mas essa segunda natureza aqui é muito mais construtiva do que logicamente precedente obrigado muito bem eu também vou lançar minha pergunta ela vai ser pequena ela diz respeito ao reconhecimento negativo e até aproveito essa tua fala nessa última questão logicamente para Hegel o negativo ele é as determinações as determinações vamos pensar assim as determinações positivas e as negativas eu não consigo pensar o positivo isolado sem o negativo bem como o negativo isolado do positivo então quando Taylor insiste na tua leitura provinda do Emmanuel Renaud quando o Ronet então dá um destaque para o reconhecimento negativo como eu ver ele numa perspectiva da normatividade está insistindo mais no movimento conceitual do negativo mas que também ao mesmo tempo é real ele é real pois e enquanto real ele é ou sinaliza a perspectiva da abertura pois o negativo que é o contingente ele sempre nos coloca uma nova aspiração por reconhecimento ou uma nova ele sempre abre o espaço da luta por um novo reconhecimento para os gregos antigos a escravidão ela 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 não 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 significava uma negatividade em movimento mas com o passar de anos e séculos e mesmo já na época dos gregos antigos haviam movimentos de de contestação e portanto de reconhecimento mínimos mas mas alguns já 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 aconteciam né e hoje nós queremos nós 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 encontramos uma negatividade em movimento no contexto do meio ambiente quando nós agimos de uma de um modo não sistêmico em relação ao meio ambiente né enfim eu eu vejo assim como como uma grande possibilidade de manutenção desse argumento do reconhecimento sob o viés negativo pois ele é o que anima todo o processo é o que traz o novo do processo né e por exemplo quando a a luta pelos direitos feministas do movimento feminista se resultarem em 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 bons necessários necessárias afirmações institucionais e de relacionamento interpessoal né essa essa luta foi alcançada chegamos a uma vitória né ela ainda está ela ainda está muito longe de de ser uma uma vitória né e daí a necessidade mas anos atrás essa luta ela não significava nada do movimento feminista nem ele existia né e assim vão surgir novas lutas porque novas porque a negatividade é a porta de abertura eu na realidade não estou formulando uma pergunta apenas tentando mostrar que em parte se voltarmos para para a lógica se se o caminho for a volta volta não a ida para a metafísica né esses aspectos vão ser descobertos ou descobertos não confirmados com mais validade obrigado eu acho que sim eu concordo pela mente com com essa argumentação por mais que eu não seja eu seja um pouco mais simpático da versão construtivista da leitura hegeliana mas se a gente pensar em termos hegelianos a lógica eu estou plenamente de acordo mas quando aqui eu estava discutindo sobre a justiça negativa é mais ou menos para dizer assim é bom conquistamos a igualdade entre homens e mulheres o negativo é não se volta acabou eliminamos abolimos a escravidão o negativo é não se volta então o negativo aqui é dizer existem alguns pontos de constituição e de luta social que foram de tal forma estabelecidos e se tornaram segundo a natureza que não há regresso então eles são negativos nesse sentido mas essa leitura que o senhor está fazendo do negativo na lógica hegeliana pode também ajudar eu acho que vem na mesma linha dessa argumentação apesar de que tem tem uma nuance um pouco diferente mas os argumentos me parecem complementares essa talvez seja uma das possibilidades se eu for por esse caminho mais hegeliano de investigação também de como o Hegel entende a negatividade no processo dialético e de como isso abre a possibilidade para o desenvolvimento também dentro das lutas por reconhecimento acho que é acho que é um ponto interessante de é um argumento interessante que caminha eu acho que para me ajudar aqui na defesa dessa de uma concepção normativa de justiça na teoria do Axel Ronti obrigado então nós vamos agradecer novamente muito muito obrigado pela pela conferência e ao mesmo tempo também finalizar o nosso evento eu gostaria de destacar aqui o papel da professora Poliana na organização desse evento ela a gente ela se dedicou muito e chegou um certo momento que nós nos perguntamos depois do coloque de filosofia que foi bastante desgastante porque exigiu muito então ali era outubro e a gente se perguntou vamos fazer ou não e aí temos data não não temos todo mundo estava envolvido com uma série de atividades eventos congressos um único período foi esse e a Poliana disse não vamos fazer porque eu disse para ela olha se você conseguir mexer as coisas aí vai sair e ela disse deixa comigo e então gostaria de fazer esse registro muito obrigado Poliana também fazer o registro do apoio dos membros do grupo de pesquisa que colaboraram no sentido também de apoiar de fundir e de promover essa essa pequena jornada que é a que está acontecendo aqui então queria também já logo sinalizar para o ano que vem vai acontecer a terceira jornada e vamos pensá-la novamente nesse nesse modelo e talvez mais cedo não em dezembro e convidar mais pessoas já gostaria de lembrar que nós convidamos o Axel Ronet já já temos o e-mail dele ele respondeu dizendo que dessa vez não dava mas como alguém na porta de entrada aqui da labtique me disse assim é a primeira jornada é a segunda são jornadas preparatórias a próxima vai vir ele aí chega ele eu acho que sim acho que vamos nos esforçar nesse sentido talvez não só nós da filosofia mas e mais universidades também poderíamos unir forças a UCS a URGS a PUC eu sei que também tem gente aqui no sul e tentar chamar chamá-lo talvez não só da filosofia pode ser gente curso de direito ciências sociais poderíamos organizar talvez um evento diferente da jornada mas seria promovido nesse ímpeto de fazer a discussão dessas teorias todas bom é isso muito obrigado a todos novamente uma salva de palmas e com isso nós encerramos a jornada obrigado tchau tchau